Foi brigava comigo, comigo ela brigava Não tenho mais amigo, por causa dessa surtada Ficou de fofoca, menina idiota, foi acreditar nas amigas cadela Ficou de fofoca, menina idiota, foi acreditar nas amigas cadela Não taquei na mãe, mas eu comi a tia dela Eu não taquei na mãe, mas eu comi a tia dela Ficou de fofoca, menina idiota, foi acreditar nas amigas cadela Ficou de fofoca, idiota, foi acreditar nas amigas cadela Eu não taquei na mãe, mas eu comi a tia dela Ficou de fofoca, menina idiota, foi acreditar nas amigas cadela Foi brigava comigo, comigo ela brigava Não tenho mais amigo, por causa dessa surtada Ficou de fofoca, menina idiota, foi acreditar nas amigas cadela Ficou de fofoca, idiota, foi acreditar nas amigas cadela Não taquei na mãe, mas eu comi a tia dela Ficou de fofoca, menina idiota, foi acreditar nas amigas cadela Ficou de fofoca, idiota, foi acreditar nas amigas cadela Eu não taquei na mãe, mas eu comi a tia dela Eu não taquei na mãe, mas eu comi a tia dela Ficou de fofoca, idiota, foi acreditar nas amigas cadela Eu não taquei na mãe, mas eu comi a tia dela eliminate âmido, é picote, é mais uma explosão Já falei que é só Mantela, hashtag copiado E é coringa dos flux! Nossa amiga, eu volto com algo mais antigo dele Nossa amiga, quem é esse?